E a Carme, que é esse testemunho aqui que eu vou ler rapidinho pra gente já fazer a coroação de Nossa Senhora. Boa noite, venho com muita alegria dar o meu testemunho de cura do reumatismo nos nervos. Há quase dois anos venho sofrendo com dores intensas nos meus nervos. Em maio de 2015, fui a consulta ao médico com fortes dores nos nervos, dores terríveis. Ficava inchada e atacava principalmente os nervos do pescoço, os dedos das mãos e os joelhos. Tinha dificuldades para subir as escadas em geral. Fiz dois exames e os dois constataram que eu tinha o reumatismo nos meus nervos. Mas há 15 dias voltei a fazer os exames novamente para saber como estava. E para minha alegria, hoje, dia 28 de dezembro de 2017, fui ao médico levar meus exames. E ele olhou e me disse, você não tem mais reumatismo nos nervos. Você está curada. Fiquei parada olhando para ele. E me veio na memória o momento da Hora da Graça. No dia 8 de dezembro de 2017, na festa da Imaculada Conceição, em Jacareí. Onde eu pedi à Nossa Senhora a cura. Que ela intercedesse junto ao seu filho Jesus pela minha cura do reumatismo nos nervos. Se fosse da vontade dela e de Jesus. Então, hoje, quando o médico me disse, você está curada, fiquei muito feliz. Pois o reumatismo não tem cura e só controle. Até ele mesmo se surpreendeu. Não vi a hora de chegar em casa e escrever o meu testemunho por ter alcançado a grande graça. Só tenho que agradecer a você, meu querido irmão e pai espiritual, Marcos Tadeu, pelo seu sim. Porque graças a ele, hoje, posso dar-te este testemunho de cura, na hora da graça, no Santuário das Aparições de Jacareí. Obrigado. Mil vezes obrigado. Obrigado, Mãe do Céu, por me ter concedido tamanha graça. Eu que sou tão miserável e pecadora. Mesmo assim, como Mãe maravilhosa que és, me concedeste a graça. Amém. Amém. Carmen Coelho, Piracicaba, São Paulo. E já está aí no meu blog, aliás, já está há uma semana no meu blog, o testemunho da Carmen. Tem até a fotinha dela lá, para todo mundo ver que ela existe de verdade, que não é mentira, invenção minha. E o que ela diz é verdade. Reumatismo, esse tipo de reumatismo não tem cura. Porque eu tenho uma tia que tem esse tipo de reumatismo, desde quando eu era criança. Eu vi ela sofrendo com esse reumatismo, deformou até os pés dela e ela nunca teve cura. Já se tratou a vida inteira com todo tipo de médico. Nunca conseguiu a cura, nunca. Agora a Carmen veio aqui, dia 8 de dezembro, com o coração aberto para nosso Senhor, para nossa Senhora. Ela pôs Jesus e Nossa Senhora no centro da vida dela. Desde quando ela veio aqui, nas aparições a primeira vez, deu sim a Nossa Senhora. Acreditou nas aparições dela aqui. Pôs Jesus e Nossa Senhora no centro da vida dela. Reza todas as horas de oração. É uma filha obediente a Nossa Senhora. Vem aqui, pediu para Nossa Senhora a graça. Resultado, está curada. A igreja não gosta que a gente fique falando muito que tudo é milagre, tudo é milagre, porque eles são muito céticos. Mas se o médico disse, eu sei também, por causa do caso da minha tia, que reumatismo não tem cura, só controle. E ela, depois do dia 8, não teve mais as dores. Foi fazer os exames e os dois comprovaram que ela está curada. Não tem mais o reumatismo. Se isso não é um milagre, o que é? Não tem mais o reumatismo.